Boa tarde pessoal, obrigado por terem vindo aqui no evento, eu sou o Clóvis da Anel Winix, a gente tem até orgulho de estar trabalhando com a WSO2 desde que ela começou no Brasil, então é bem legal estar vendo o crescimento, quando a gente fez, eu acho que o primeiro evento, eram 10 pessoas, era pouquinho e tal, que estava começando, e ver esse crescimento da plataforma é bem legal. Eu vou falar a respeito de um assunto que para muita gente é doído falar, que é a questão da segurança. Então, a agenda de hoje eu vou estar falando sobre o conceito de Security by Design, a taxonomia e o modelo canônico pensado para a segurança, os desafios que o processo de segurança trazem para o negócio de API, os pilares fundamentais que norteiam a questão de segurança, os princípios para que essa segurança seja feita de uma maneira coerente e legal para o negócio, controles de segurança e as facilidades que o da WSO2 traz para nós como no momento de desenvolver. Porque, geralmente, o que acontece? Quando você vai desenvolver uma API, a segurança é sempre deixada para pensar por último. Mas no conceito de Security by Design, desde o começo, lá quando você está fazendo, até o colega comentou a análise, fazendo design da aplicação, em todas as fases você usa em pensar em segurança. Porque se você deixar lá para o final, lá para depois, depois eu vou comprar um servidor de segurança, depois eu vou comprar um framework que vai fazer esse processo para mim, você acaba se complicando. Então, por isso que você tem que pensar em segurança por padrão. Em termos de taxonomia e modelo canônico, geralmente o pessoal pensa o que é esse bicho. Na verdade, nada mais é que você pensar nas informações de uma maneira estruturada, até que eu peguei um gráfico que tem a ver com o conceito de educação, como que a gente aprende as coisas, como que a gente retém as coisas. Então, você começa tendo uma ideia, no caso, eu estou criando alguma coisa, eu vou avaliar aquilo, eu vou analisar, eu vou aplicar o que eu aprendi, eu vou entender fazendo essa aplicação, e depois eu vou lembrar fazendo aquela repetição. Então, é um processo de construção de conhecimento. Então, você preparar a sua informação, toda ela, focada nesses conceitos de entendimento pessoal mesmo. Não precisa ser só API. Qualquer coisa que você vai desenvolver, você pode estar utilizando esse modelo de pensamento para construir conhecimento, novas ideias. Então, a taxonomia, ela traz isso. Você vai estruturar a sua informação de uma maneira lógica, que todo mundo consiga olhar para aquilo e entender, e pode fazer todos esses processos aqui, ele se aplica a qualquer meio educacional ou software que você for desenvolver. E na questão do modelo canônico, a especificação, por exemplo, um diagrama UML, bem definido, um documento Swagger. Aqui até eu trouxe um Swagger que é feito dentro do WCO2. Esse modelo é um modelo que, por exemplo, é o Swagger na parte visual. Então, eu vou mostrar para vocês depois essa tela, a parte de código Swagger por trás e tal, como é que funciona. Mas é a especificação. Então, como que eu vou definir a minha API, quais que vão ser os paths delas, quais que são os parâmetros que ela vai ter, qual que é o dado que é requerido, alguma descrição para o usuário que vai utilizar. Porque você tem que pensar que a gente está fazendo API para que outras pessoas consumam ela. Então, se você for fazer uma API e não pensar nesse processo, você não vai atingir um público legal. Tem até APIs antigas que tiveram falhas por não ter um modelo e uma taxonomia legal de uso. E a outra coisa interessante na questão de segurança, por que isso é importante? Se você não tiver um desenho bem definido do teu modelo canônico, é difícil você depois especificar a questão de segurança. Aqui até eu trouxe um modelo, é mais um modelo, por exemplo, como se fosse um direito de arquivo de Linux, por exemplo. Se o Linux não tivesse uma definição bem estruturada de arquivos e usuários e tal, a gente não conseguiria definir esses direitos. Então, por exemplo, o Tom, ele pode, no arquivo 1, fazer leitura. Já o Peter, ele só pode escrever. Então, assim, você tem essa estrutura bem definida, porque o dado foi pensado antes. Então, se fosse bagunçado, deixasse para pensar nisso depois, você acabaria não tendo essa possibilidade de desenhar e mapear questões de segurança nesse sentido. Dentro da segurança tem os desafios. Por exemplo, facilidade de uso. Para quem? Isso, para o usuário. Então, por exemplo, hoje tem um processo de integração de facilidade de uso da segurança que tem a ver com a identidade. Todo mundo quer fazer o login no teu portal usando, por exemplo, Facebook, ou a identidade do Google, ou Salesforce, ou outros tipos de identidade, para não duplicar essas identidades em vários lugares. Então, a facilidade de uso bate nesse contexto. Então, como que eu vou tornar o meu sistema fácil de ser usado, em termos de identidade e segurança, e com uma maneira fácil para o usuário, sem impactar a questão de segurança. Performance. Então, se ele não for performático, tiver algum problema, que sobrecarregue o sistema, vai gerar algum problema para o usuário, ele não vai gostar, e vão tirar a segurança, porque a segurança que está travando. Então, isso é uma situação, a segurança é um desafio para nós. O ponto mais fraco, então, toda segurança, ele é tão seguro quanto o ponto mais fraco desse que você tem conectado. Então, é uma situação também que você tem que, é um desafio para nós achar esses problemas aí. Defesa em profundidade, é o que? Você pegar desde o ponto da tua API até lá no teu banco de dados. Vamos falar, até no teu limite que você tiver de informação, como que você vai fazer isso. Tem muita gente que, às vezes, fala assim, não, eu protejo lá no navegador. Chega no back-end e não tem nenhuma proteção. Então, o cara descobre um session de alguém, ou sabe que colocando o ID de uma empresa na tua API, no teu JSON lá, ele conseguiria gravar uma informação com o de outra empresa, por exemplo. Então, isso é o conceito de defesa em profundidade. Você tem que resolver tanto na tela, você começa lá na tela, você nunca deixar, não, na tela eu não vou fazer porque chega no servidor. Não. Quanto antes você falhar, tem conceito de segurança também, quanto antes falhar, melhor e, inclusive, resolve a questão de performance. E ataques internos. Os ataques internos, comumente chamados de insiders, são pessoas que vão estar dentro da tua empresa, que possam ter acessos permissivos demais e vão estar fazendo uma invasão dentro do teu processo. Então, essa é a questão dos desafios da segurança. Os pilares fundamentais, então, por exemplo, tudo que você for implementar de segurança tem que estar dentro desses três itens. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Confidencialidade é você garantir que aquela mensagem que eu estou trocando entre as pessoas ela é confidencial, não é todo mundo que vai estar visualizando. A integridade é garantir que aquela informação, quando chega na outra ponta, ela ser íntegra, ela não ter nenhuma adulteração no meio do caminho. E a disponibilidade é eu ser capaz de acessar aquela informação com os direitos que eu tenho dela. Então, ela está disponível para mim, porque eu tenho, como naquele gráfico anterior que eu mostrei, o Peter tinha acesso a uma determinada ação. Então, aquilo era uma disponibilidade para ele daquela informação com regras em cima e tudo mais. Dentro desse processo, a gente começa a pensar, então, para poder atingir aqueles três pilares, eu tenho que seguir alguns princípios. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter a minimizar os pontos de ataque. O que é isso? Você não vai criar, por exemplo, um servidor de rede que só pode fazer acesso ao banco de dados para a leitura. Então, você não vai deixar um ponto de ataque para aquele servidor para ele fazer um acesso à escrita. Você já deixa ele bloqueado. Isso é um exemplo de minimizar ponto de ataque. Estabelecer padrões seguros. Por exemplo, eu tenho um default para a senha, que todo mundo usa lá, por exemplo, eu já vi empresas que usam cuidado, 1, 2, 3, minha empresa, ponto, alguma coisa. São padrões que você acaba colocando no teu sistema que facilita alguma questão de ação em cima disso. O mínimo de privilégios. Bate no conceito assim, a pessoa só pode escrever no arquivo. E ela não pode deletar o arquivo, mas ela está com acesso total. Então, se ela puder deletar, você acaba perdendo. Então, você dá privilégio só ao que ela realmente precisa. A defesa em profundidade. Bate, inclusive, no que eu tinha comentado antes, de você conseguir, dentro de cada etapa da tua API, desde banco de dados, desde aplicativos, nos microserviços, ter todo esse processo já mapeado. Por isso que entra o modelo canônico. Então, todo esse processo mapeado vai atingir essa garantia que você vai ter pontos de defesa na profundidade. Até lá no teu microserviço vai ter alguma coisa que vai estar bloqueando alguma ação que possa um hacker, alguém ter descoberto de furo no teu sistema. Falhar com segurança. O que é isso? Por exemplo, você tem uma falha, você sabe que ela existe, e quando ela acontecer, você tem um jeito de falar para o usuário, aqueles ops, alguma coisa aconteceu, não contávamos com isso e vamos em frente. Então, você saber como que isso funciona. Não confie nos serviços. O que é isso? É você ter serviços de terceiros, integrações e vários outros serviços internos. Esses serviços internos acabam... Muita gente, ah, não, mas é o serviço lá do Serasa. Então, o Serasa tem acesso a toda a minha base de usuário, tem acesso a todas as informações. Se você confiar 100% no Serasa, quem te garante que a entrada do Serasa ali, por exemplo, não vai ser um ponto de falha. Ou qualquer outro serviço. Por exemplo, eu tenho uma integração com o Serpro, mas eu acabei liberando uma interface para o Serpro também poder autorizar, assinar algum documento aqui e tal. Então, tudo isso tem que levar em conta. O serviço também tem que ser monitorado. Não é só porque é um serviço da tua rede interna ou de algum ponto interno que ele vai ser confiável. Separação de responsabilidades. É onde você vai estar dizendo quem faz o que, aonde e quando. Então, você tem que saber. Esse cara só faz isso. Ele não vai ficar fazendo um monte de coisa. Segurança por obscuridade. É evitar isso. O que é isso? Se não está documentado, ninguém sabe, então está seguro. Isso é mentira. Então, tem muita gente que acaba falando assim, ah, não está lá e tal, ninguém vai descobrir. O hacker vai descobrir aqueles pontos. Um exemplo legal disso aqui, que não é obscuro e é muito seguro, é o próprio Linux. Ele é todo open source e é um dos sistemas mais seguros que a gente tem. Então, ele não tem nada escondido. É tudo aberto e você consegue ter uma segurança em cima dele. E manter a segurança simples. O que é isso? De nada adianta eu ter lá, por exemplo, no microserviço, um monte de ifs, elses e um grafo, um algoritmo todo elaborado. Se, por exemplo, amanhã eu preciso mitigar um erro, uma invasão que aconteceu na minha empresa, essa propagação de validação de segurança está muito complexa. Então, tem que pensar na simplicidade disso. E aí, para atender esses princípios, existem os controles de segurança. Então, a autenticação, autorização, autenticidade, o não repúdio, auditoria e mapeamento de ameaças. Esses aqui eu vou explicar cada um à parte. Então, a autenticação é o ato de provar quem você é. Então, ou seja, é algo que você sabe, no caso, uma senha, alguma coisa desse tipo. Algo que você possui, por exemplo, um token, um certificado digital, ou algo que você é. Como a gente viu no exemplo do colega lá, tinha reconhecimento de face, uma biometria, alguma coisa assim. Então, uma leitura de íris poderia estar nesse conceito de autenticação. Autorização. É o ato de determinar o que você pode fazer dentro do sistema. Aí existem várias siglas e maneiras de fazer isso. Todas elas estão no escopo do Access Control List. Uma, por exemplo, que é o DAC, que é o discricionário. Esse é mais ou menos como o sistema de arquivo do Linux funciona. Você ganha o direito para escrever no arquivo, e você pode dar direito para outra pessoa escrever naquele mesmo arquivo, desde que você tenha o direito para escrever. O mandatório é alguém te dar o direito, e esse direito você não pode dar para outro. O RBAC, função ou cargo do usuário. Esse cara é para, por exemplo, eu quero falar que o administrador pode fazer uma coisa, o gerente pode fazer outra, e assim vai. E o ABAC é atributos, onde nos atributos você consegue chegar até o nível de atributo de uma determinada informação. Por exemplo, eu tenho a nota fiscal. A nota fiscal é emitida no mês 10, no mês 9, e eu quero fazer com que o cara não possa fazer uma alteração nessa nota baseada na data dela, lá na informação, ou o atributo do usuário. Pode ser tanto o atributo do recurso ou do usuário, para você fazer, então, são os níveis que você vai chegando. Um outro controle que é legal é o controle de acesso baseado em políticas. No controle de acesso baseado em políticas, é o conceito de que você vai ter várias regras de segurança, que elas podem ser sazonais e mudam com o tempo. Nesse processo, você pode colocar, eu tenho um período de tempo que eu quero dar um desconto de 20% para os meus clientes, e é só naquele período. E eu não quero ficar alterando o sistema a todo momento. Então, se joga lá em políticas, e ele vai estar fazendo isso. Então, pode até, inclusive, quase todas as regras acima, elas cabem baseadas em políticas. Mas devem vender arquitetura, como você quer montar o seu sistema para atender esse caso. E o Scope of 2.0, esse aqui já é um pouquinho mais técnico, que tem a ver com o mesmo conceito de papéis, mas ele é focado em Scope. Eu vou consumir uma API, vou dizer que aquele consumo vai ser para determinado Scope. Por exemplo, Scope de leitura. Então, se eu vou só fazer leitura nessa API, eu não vou deixar o cara executar nada na API, por exemplo, um post, alguma outra coisa, só os comandos get. Então, eu posso estar fazendo isso com escopos de OAuth 2.0. Autenticidade. Então, é o ato que você garante que um determinado, no caso, uma informação ou documento, ele é verdadeiro ou autêntico. Ou seja, você garante que aquela informação, ela tem uma validade. Que nem o exemplo a gente tem da nota fiscal eletrônica ou PDF assinado digitalmente. Que alguém pega um certificado digital, assina ela. Então, isso aqui eu estou assinando um documento, pô, é meu, fui eu que fiz. Então, é válido também. O não repúdio. Então, é o ato que você vai ter de garantir que uma pessoa fez o que fez, para ela não negar. Ela não vai negar que ela assinou aquele documento. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, além da assinatura manual de alguma coisa, o uso de certificado digital. Então, você vai ter um certificado digital, aquele certificado é teu. O SERP tem isso, por exemplo, todos os serviços que você vai consumir na receita, quase todos eles, hoje, você já tem um acesso via certificado digital. Você coloca o teu certificado digital lá, você não precisa informar a senha, nada. Aquilo ali é válido. Então, é uma maneira deles garantirem. Toda assinatura que eu fizer lá, eu não posso negar. Porque se eu, por exemplo, mandar baixar a minha empresa, está valendo. Porque está o certificado digital lá, para isso. E tokens. Por exemplo, o banco, você tem um token físico, ou um token digital. Se você fizer uma transação e usar aquele token, por algum motivo, você vai ter que arcar com as consequências. Os bancos estão usando isso muito para a questão de invasão. O usuário que não deixa antivírus lá, o cara invadiu a tua máquina, mas ele sempre pede o token. Então, para você conseguir, ah, eu quero recuperar o dinheiro que me tomaram. Se você digitou o token sem querer, você perde a ação. Porque é uma maneira de você não negar que assinou. Então, você assinou. Então, você sabia o que estava fazendo. Outra questão, auditoria. Então, de nada adianta você ter todos esses controles se você não puder auditar. Então, você vai fazer, vai manter essas informações para você poder fazer uma análise, olhar aquelas informações, tudo o que aconteceu, se foi autorizado ou negado, e você poder monitorar isso. Até isso ajuda muito a mitigar problemas. Então, aconteceu um problema. Então, vamos analisar a auditoria de dados, e dessa auditoria eu vou levar para a parte de programação, ou vou melhorar minhas políticas, vou implementar alguma regra nova que evite que aquela situação aconteça novamente. Então, a auditoria é usada muito para isso. Mapeamento de ameaças. Nesse ponto, você pega todo o seu sistema e analisa todos os pontos que ele pode sofrer uma ameaça ou um ataque. Aqui até eu fiz dois modelinhos. Um é o modelo você usando um diagrama. Um diagrama aqui, no caso, o ML. Então, por exemplo, ali a gente tem um API em cima de HTTP. Qual que é a possível ameaça aí? É a questão da você ter, pode adulterar dado, a confidencialidade. Então, eu posso pegar aquela informação e ver, porque não está passando por HTTPS. Eu tenho uma conexão JDBC ao banco de dados e tenho um acesso direto. Então, pode haver manipulação do dado ali. Então, por exemplo, esses são os mapeamentos que você vai fazendo. E na tabelinha do lado, são os exemplos de falhas e ameaças que podem acontecer. Por exemplo, na autenticação, eu posso ter spoofing ou uma forja de acesso. Na integridade, eu posso ter adulteração. No não repúdio, eu posso ter alguém que está querendo negar o que ele fez. Repudiar aquela alteração que ele fez. A confidencialidade é a divulgação da informação, a ameaça. Disponibilidade, a negação do serviço. Então, eu tenho lá o serviço rodando, alguém foi lá, fez alguma coisa, ele, putz, eu não posso mais fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, a ameaça é negarem aquela transação. Por exemplo, eu estou emitindo nota fiscal eletrônica, de repente ela par de funcionar porque alguém está bloqueando, ou adulterou o meu certificado, eu não consigo mais acessar aquele serviço. Ele está negado. O certificado, por exemplo, expirou ali. Autorização é escalada de privilégios. Então, eu só posso ler arquivo, de repente eu conseguir subir para uma informação que eu estou começando a gravar no arquivo. Então, eu posso fazer isso. Então, tem que sempre ter esses mapeamentos para evitar e monitorar. Então, para você acompanhar isso com a evolução do sistema. E aí, para poder ajudar nesses conceitos, existem os padrões de segurança. Nos padrões de segurança, a gente tem autenticação direta, gerenciamento de credenciais, autenticação biométrica, zona verde selada, mínimo comum, autenticação mútua, controle de acesso baseado em políticas e blockchain. Eu vou passar cada um aqui para vocês terem uma ideia. Por exemplo, autenticação direta é aquela ideia que a maior parte do pessoal usa. Ele tem um cadastro de usuários lá em uma yellow zone, em um LDAP. E eu vou estar acessando o API Gateway na DMZ direto e estou fazendo acesso no meu application server. E tem usuários na minha green zone, que seriam meus usuários internos. E posso estar fazendo esse acesso ali e tenho isso tudo liberado. Esse é um modelo de autenticação. A questão do gerenciamento de credenciais, ela também é bem importante, porque se você não tiver uma base bem estruturada de dados para usuários, como que essa tua informação você vai poder dar direito e tal. Então, isso é o conceito de você ter uma base centralizada. Esse modelo que eu trouxe aqui, pode ser um modelo que vocês especificem e tal, é um modelo que a WSO2 usa em todos os produtos. Então, tipo, o API Manager, o Integrator, todos eles vão ter essa estrutura de dados. Aí você tem o UserStore, que você pode estar integrando o teu JDBC, o teu Active Directory, criar um LDAP, OpenLDAP, ou outro que você possa inventar. E até outros UserStore, que ele tem a questão de customização. Então, é bem importante ter esse padrão de segurança na mente. Autenticação biométrica. Então, isso entra, geralmente, um hardware no meio. Então, a pessoa vai fazer uma leitura num scanner. Esse scanner vai se comunicar com o Gator e o Gator vai consultar o sistema de biometria e vai permitir o acesso à aplicação. Então, é um modelo. Esse garante a questão de autenticidade bem forte do usuário. Zona verde selada. Essa aqui, geralmente, é uma abordagem que você nunca deixa ninguém acessar a tua Green Zone. Ou seja, nessa parte, você tem sempre a Green Zone acessando externo. Nunca o mundo externo chegando nela. E aí, para esse conceito funcionar, o request chega no API Gateway. O API Gateway manda essa mensagem para um message broker. O message broker fica ali esperando. No caso ali, o Application Server vai consultar. Tem mensagem para mim aqui? Tem. Então, ele pega isso aqui, processa e devolve para o broker para ele jogar de volta para o cliente. Então, esse é o conceito de zona verde selada. E aqui a gente tem, inclusive, separado os conceitos de um servidor LDAP para o mundo externo e um servidor LDAP para o mundo interno da empresa. Inclusive, isso aqui bate naquele conceito do mínimo, de você ter essas coisas separadas. O que é o usuário interno, que tem direito mais forte em uma base, e o que não é em outra. E aqui o mínimo comum. Então, por exemplo, não que está errado o que está ali no quadro pior. É que, para a segurança, você ter todos os usuários em uma única base. Por exemplo, tanto o usuário externo e isso misturado pode ser um problema. Não quer dizer que você não possa ter uma gestão de identidade centralizada. É só a questão de onde essas informações estão para serem acessíveis. Então, isso é um modelo. E o melhor é o quê? Você ter o LDAP para um escopo e o LDAP para outro. Então, são duas maneiras de você visualizar isso e ter um acesso que você pode mitigar vários tipos de ataques assim também. Autenticação mútua. Isso bate com o que eu tinha comentado antes de você usar um certificado digital. Por exemplo, eu tenho lá o meu e-CPF. Eu quero usar o meu e-CPF. Não quero usar nem Facebook, nem Google, nada. Eu vou usar um certificado digital. Então, isso é a maneira, assim, quase como se fosse uma biometria. Porque ela vai estar passando por um processo. Usa uma certificadora autorizada. Por exemplo, eu tenho o e-CPF do Correios. Então, a hora que eu acesso lá o banco, ele vai passar pelo certificado digital. Então, não precisa nem senha, nada. Daí, esse certificado digital vai ter uma informação que é minha. Ele vai lá na base e faz uma associação com o usuário dele. E aqui tem até um modelo de usar o certificado digital usando aquele conceito da Green Zone selada. Então, ninguém acessa a Green Zone a não ser o próprio Application Server que sai fora para fazer essa busca. Esse Application Server, vocês podem ler Micro-Serviço, Integrator, qualquer outro tipo de container que vai estar rodando a aplicação. O controle de acesso baseado em política, ele nada mais é que quando chegar algo no API Gateway, ele vai consultar um gestor de políticas, esse gestor de políticas vai dizer, com esse dado, com esse cara, está ok, pode passar. Ou vai chegar, com esse dado, com esse cara, não está, é negado. É permitido ou negado? Esse aqui é o conceito mais simples da simplicidade de segurança. Esse conceito, inclusive, ele pode ser adaptado e colocado em qualquer fase, entrando naquele nível de profundidade, em qualquer fase do teu projeto, desde a ponta do gateway até lá no teu micro-serviço. É um conceito que serve para qualquer etapa do projeto. E o blockchain, na verdade, ele entra na parte de segurança pela questão, até eu coloquei ali o link, como é um assunto bem mais extenso, eu coloquei o link, esse QR Code, é o QR Code do link, para vocês acessarem uma palestra que teve no WSA2, a convenção dos Estados Unidos, foi falado sobre o blockchain, na convenção WSA2, para vocês entenderem melhor, é o conceito de você ter as várias máquinas, várias informações em vários pontos distribuídos e isso ser confiável. Então, por exemplo, se alguém forjar, tem todo um processo de conceito que você pode estar utilizando, então o blockchain acaba ajudando você em segurança e pela distribuição, esse aqui é um modelo distribuído de blockchain, com várias bases, com vários eventos e tal, então todos esses escopos aí, a WSA2 tem possibilidade de estar rodando e ajudando nos serviços. E aí, vem a parte, para não ficar só na fala, eu vou falar das facilidades que a WSA2 traz, então ele é um servidor que ele tem a possibilidade de você controlar toda a questão de publicação, a questão de quem vai consumir o teu serviço, então você consegue fazer o teu design, fazer a publicação da API, fazer o gerenciamento dela, fazer o monitoramento dela, aí depois que você publicou isso para o mercado, o mercado pode descobrir que existe a API, que é aquela ideia, publica a sua API, como o colega comentou antes, então alguém vai lá, vai descobrir, vai explorar, ele vai testar, então tem todo esse ciclo de vida dentro do projeto. E aí a questão de runtime, tem o API Gateway, que foi falado bastante também já, as chamadas dessa API, a gestão de chaves, que isso é um complicador, às vezes, num gateway, e a questão de gerenciamento de tráfego, então eu tenho o tráfego, quero monetizar por tráfego e tudo mais. e a questão de monitoramento e analytics, então você consegue fazer sim toda a parte de monitoramento, auditoria usando analytics. Tudo que eu falei, como o tempo é curto e o assunto é bem complexo, tem nesse livro, Advanced API Security, esse é um livro feito por um dos criadores de toda a parte de segurança do WC2 Dentist Server, então está aí, caso, tem na Amazon, tem Safari Books Online, e-books e tal, então é um livro bem bacana para vocês aprenderem mais e mais coisas do que eu falei a respeito desses assuntos anteriores. E agora eu vou para a demonstração, que é para mostrar para vocês como que essas coisas, algumas partes delas, porque são bastante, funcionam dentro do API Manager. Então, como eu comentei, eu até deixei as abas aqui já abertas, então eu tenho aqui a parte de Publisher, que eu sou o desenvolvedor de uma API, eu vou construir ela, e eu tenho a parte do Store, que você faz a descoberta das APIs. Eu vou começar pela questão de publicação, acessar aqui a interface de administração. eu já deixei aqui uma API que vem no primeiro modelo, quando você vai usar o API Manager, que é a barraca da pizza. Então, aqui você tem uma API, você vai poder especificar ela, dizer o seu endpoint de produção, você tem toda a questão de versionamento, o ciclo de vida dessa tua API, isso aqui é uma coisa muito interessante. Por exemplo, digamos que você publicou uma API e você quer, digamos, está na versão 1.0, ou você vai publicar 1.1. Deu algum problema? Você pode voltar a API, no caso, para a versão anterior, fazer um rollback, um downgrade da tua versão, e tentar entender por que deu problema, então você consegue trabalhar com o API Manager dessa maneira. E aí tem todo o ciclo aqui, eu tenho uma API que foi criada, eu posso passar ela para publicada, a API eu posso bloquear, então eu joguei a API e deu problema. Então eu posso bloquear ela para ela não ter acesso, ninguém mais conseguir acessar ela. posso depreciar ela, ela já não é mais uma API que está funcionando, agora ela tem que usar 2.0, e ela está retirada que você tirou ela do mercado. E a questão de prototipação, você pode marcar ela como prototipada. E aqui você troca essas questões de passos. Você consegue ver todas as versões, inclusive a questão de uso dessas versões, a documentação, então alguém vai usar a tua API ou um desenvolvedor está melhorando ela, vai ter toda a documentação aqui, nesse ponto, e quais são os usuários que têm subscrição, quais são os dados que estão consumidos dela e tudo mais. Na parte de montar essa API, como eu já trouxe ela pronta, então a gente tem aqui um editor, eu vou editar a API, ela tem todas as fases, o design, a implementação e o gerenciamento. No design, entra aquela parte de você definir a tua API, por exemplo, como entra aquela ideia, modelo canônico, os passos, então você vai fazer uma análise com o teu pessoal a respeito disso, de como você vai deixar essa tua API de uma maneira melhor e tal, quais são os paths que ficariam legais para você estar desenvolvendo e o usuário gostando disso. Aí você entra aqui com tudo, então, por exemplo, desde as opções dos nomes das URLs, pode dar um sumário para ela, selecionar uma imagem, alguma descrição, colocar tags para facilitar a busca, depois que definiu isso, você vai para a parte de implementação, que é você vai dizer quais são os endpoints que essa API vai estar utilizando, se esse endpoint entra até, não lembro quem comentou antes, ah, mas se eu tenho lá nota fiscal eletrônica e aí eu quero fazer algo com o REST, seria isso aqui, você vem aqui e define o endpoint que vai ser um SOAP e aí você consegue fazer toda essa conversão bem tranquilo. Você vai passar por um load balancer, quem que é o load balancer, você vai passar por um failover, então, ah, se falhou no primeiro eu posso ter o segundo, terceiro, assim por diante, quem que vai ser os meus failovers. Aqui a questão do endpoint de produção e sandbox. Eu posso fazer mediação de mensagem, por exemplo, eu quero fazer algum tratamento antes dela chegar no endpoint, eu posso injetar alguma coisa nela aqui também, melhorar isso. Toda a questão de proteção, essa aqui é parte de segurança muito importante, que é o cross-ordering sites, tipo, você vai ter, por exemplo, eu estou dentro do meu site e vou estar consumindo um aplicativo do Google, ah, e aquilo ali é bloqueado pelo navegador e tal, então você consegue fazer, ah, qual que pode, aqui teria todos os controles para você dizer, ah, eu posso, eu aceito, mas é só get e tal, então você consegue fazer esse controle aqui também. E na questão de gestão de APIs, você consegue fazer, dizer que essa versão que eu estou editando é a default, então tem três, quatro, cinco versões e essa é a default, então tudo que passar, essa vai ser a default caso o usuário não especifica a versão que ele está consumindo. Quais os protocolos que ele quer usar, HTTPS ou HTTP, se você vai habilitar o cache de resposta, essa é a parte do traffic management que você vai definir a questão de throttling, onde você vai poder falar assim, ah, eu tenho vários planos, esses planos aqui são modelos, você pode definir o plano que você quiser, ah, eu tenho bronze, silver e gold, quem gosta de Star Wars pode colocar lá Jedi, Padawan e Sith aqui, por exemplo, então você pode ter vários modelos de planos, aí depende do teu público, ah, eu sou o cara que é o gold, então eu vou ter permitido 5 mil requests, então você tem essa possibilidade e é um recurso bem legal. Uma coisa na segurança que a gente sempre fala é nada é infinito, então geralmente você nunca coloca o que é ilimitado, você sempre pensa assim, ah, esse recurso que eu tenho, ele tem um limite, a nossa infraestrutura suporta, como o colega lá do Serpro falou, era de 700 requests por segundo, então coloque 700, faz uma conta lá para chegar em 700, para ter esse processo. questão dos gateways, isso aqui é muito bacana, eu posso ter quantos gateways eu quiser, imagina lá naquele modelo que eu mostrei, um gateway na Green Zone, tinha na DMZ, poderia ter na Yellow Zone, poderia ter em vários, que nem a AWS, em várias regiões, e está distribuindo isso, aí é uma questão arquitetural, vocês podem dar nome para o qual você quiser e tal, é bem tranquilo também. Informações de negócio, é quem que criou a API, quem que é o cara de negócio que eu conversei para preparar essa API, e os recursos, então de recursos, você pode também definir a questão deles aqui, por exemplo, adicionar escopo, esse aqui entra a parte de WALF, então eu posso definir assim, eu tenho um nome, API somente leitura, nessa API, eu quero que somente o administrador e o gerente possam fazer leitura, aí o desenvolvedor vai poder ter a API write, então você pode definir os escopos e quando ele assinar, você gerar um token, você diz qual é o escopo, então esse cara aqui é o escopo de leitura da minha API, então escopo inclusive pode ser vários, aí você usa uma matemática sua, que você pode colocar o escopo leitura, escrita e de leção, ou poder colocar, por exemplo, uma regra de negócio, é o escopo de conta corrente, escopo de extrato bancário, é o escopo de ordem de serviço, e assim vai, você pode ter várias e combinar elas, depois que você definiu os escopos, você vem aqui e adiciona os escopos a tua, no caso, a cada resource, cada resource pode ter qual é o escopo que ele pode trabalhar, então você pode mapear. Uma outra coisa que tem aqui também é a questão de você definir quem pode usar aquele recurso baseado nos tokens, se é uma aplicação, se é um usuário da sua aplicação ou pode ser os dois. E tem um negócio aqui de throttling que é por recurso, que eu acabei esquecendo de mostrar, é assim, então eu posso ter aquela ideia de não deixar tudo limitado, mas como é que eu posso deixar o menu com mais acesso e o order com menos? Então você vem aqui, eu quero o menu com 50k por minuto e o order eu quero só 10k por minuto, então eu posso ter essa configuração por resource. É uma coisa bem bacana para a parte de evitar o DOS. Aí depois que você publicou a sua API, agora eu já vou partir, por exemplo, isso aqui é a gente montando a API e tal. Ah, deixa eu só voltar aqui, mostrar para vocês a questão do fonte que faltou. Então o fonte aqui é um swagger, então você tem aqui toda a documentação, você pode definir as suas entidades e tal, então ele já trouxe isso montado, você pode fazer na parte gráfica lá, visual, preenchendo aqueles campos, ou pode vir aqui no editor de swagger, depois que você alterou aqui, vai para lá e tal, bem tranquilo. Então quem já mexe com o swagger tem essa facilidade aqui dentro do WCO2 também. Aí depois, se eu responder perguntar, ah, mas se eu tiver as minhas APIs já implementadas, como é que eu levo para lá? É só eu jogar aqui, na hora que você cria, você pode importar elas e tal, já tem lá nova API, quando você dá nova API tem todo o conceito de importação de dados e tudo mais. Então deixa eu fazer aqui só para vocês verem adicionar uma nova API. Eu tenho aqui, eu tenho uma API existente, eu tenho uma API que é um SOP Endpoint e o design de nova API. feito isso, eu tenho a questão de montar o portal, que no caso aqui é o API Store. Essas APIs estão aparecendo aqui porque são APIs públicas. Então se você tiver um portal que vai mostrar API pública, está aqui. Se não, eu posso fazer um acesso ao portal, vou acessar aqui com a minha senda de admin, e aí eu tenho o meu portal e as APIs que eu tenho subscrita. Então vou pegar aqui, por exemplo, o Pizza Check, aqui eu tenho todas as informações que foram feitas no Publisher, agora eu como um consumidor da API. Então eu vou consumir essa API. Então eu tenho toda a documentação, eu tenho o console para poder testar, eu tenho aqui um fórum, por exemplo, eu quero tirar dúvidas sobre a API, eu posso fazer isso também dentro do processo. A questão dos SDKs, que teve um pessoal que pediu a respeito. Então, por exemplo, eu desenvolvi toda a API, como é que eu pego isso para gerar, eu posso vir aqui e fazer o download para a Node, para C Sharp, para Android, para Java. Então você pode ter essas, já vem o SDK pronto para o client para você conectar e fazer todo o processo do teu, do teu, consumir essa API. Então você vai ter tudo isso lá. Aqui o que é mais interessante, no caso, é o API console que você pode chegar aqui, escolher uma das APIs e fazer os testes aqui. Então eu vou pegar aqui o menu, ele dá aqui, como que o cara tem que fazer a questão de valor, montar esse protocolo e tudo mais e chamar aqui um tryout. Ele já vai lá, chama o resultado e me dá o resultado aqui já do menu para que eu possa ver o que essa informação vai vir. Às vezes um programador quer conhecer melhor como que a tua API está. E é isso. Tem a questão aqui de a gestão das chaves. Então você vai vir aqui, você vai ter toda a questão da chave de produção, a chave de sandbox, quem que fez a subscrição que você tem, qual chave. Então você faz toda a gestão também de uma maneira bem tranquila, bem simples, não tem nada, por exemplo, eu quero revogar uma chave. Ele dá inclusive aqui, se você quiser fazer isso, vir ali de comando, qual que é o comando lá do Linux, você pode rodar para chamar isso, aqui é como é comando, o padrão, qualquer linguagem de programação, se você pegar um exemplo em curly que está aqui no caso, você consegue lá, vou fazer em .NET, vai ter lá como que você faz até às vezes exemplo que converte do curly para .NET, para Java e tal, e aí os comandos que a WSA2 coloca aqui em curly, que é o mais, vamos falar assim, a língua mais fácil que é entender como que vai funcionar uma chamada e um request ali para a web. A questão, você pode definir token por escopo, como eu tinha comentado antes, as chaves de sandbox para teste, e aí nas subscrições você pode vir aqui, eu não quero mais sobrescrever essa API. Então, resumidamente, bem rápido, até porque o meu tempo acho que estourou, eu não sei, acho que está dando dois minutos, acho que vou abrir para a pergunta agora, pode ser, Luiz? Se alguém tiver. Pode ser. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Boa tarde, Clóvis. Boa tarde. Sobre a segurança, vamos supor que eu tenho um host provider externo, dá para integrar esse host provider externo com essa plataforma? Dá, dá. Nesse caso, a gente tem aqui, por exemplo, a parte do console administrativo, você pode adicionar os identity provider. Então, aqui você tem, deixa eu só digitar a senha certa. Aí você consegue, dentro dele, colocar identity provider, server provider, aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui, vou adicionar um externo, aí você vai escolher, se ele vai ser de que modelo, se ele vai ter Samuel, entendeu? Então, tem todas as regras que você vai configurar, os acessos federados, aqui no caso, com Samuel 2, aí depende do tipo de identity provider que você vai ter. Aí tem vários, aqui inclusive tem Outbound já, nos plugins que eu tenho aqui, a integração com o Google, com o Salesforce, para provisionar. Então, se cadastrou um usuário, aqui ele já vai provisionar lá. Então, já tem isso. E mais uma pergunta, como é que, para prevenir ataque de XML threat ou SQL injection ou JSON threat tem umas queimas para prevenir esses ataques? Eu não consegui entender. Tipo, XML threat ou JSON threat são kind of, ataques de JSON ou XML para prevenir, tem algumas... Ataque de JSON no XML? É. Tem algumas policies para aplicar nessas... Na verdade, assim, quando você trata de ataques, assim, tudo isso vai muito baseado no teu modelo canônico. Se o teu modelo canônico estiver bem certo, quando chegar na API e a tua informação ali estiver fora do padrão que você tem, aí você está bloqueando, porque você não vai aceitar um dado que é fora do tipo que você especificou. Então, geralmente, quando você tem um ataque desse tipo que você altera uma informação ou tenta forjar ela, é porque aquela primeira parte que eu falei ela não está bem implementada, entendeu? A maior parte do sistema é que quando chega eles ignoram a validação de metadados. Ah, eu não gosto de XSD, XSD é muito ruim, mas o XSD é bom para isso, entendeu? Você tem um pacote de dados, você vai comparar, bate, aí se não bater é porque alguma coisa foi adulterada e você não deixa ir para frente. Sei lá, às vezes tem alguém que vai mandar um payload de 1K, vai mandar aquele payload de 1GB. E aí tem sistema que vai deixar passar, aí derruba a tua aplicação. Mas por isso que quando você coloca um metadados que vai travar isso, ele não vai deixar passar e já falha lá na entrada. Entendeu? Então, não sei se era isso porque eu não consegui entender a... Mas isso ajuda para isso. Como funciona esse processo de notificação e o alerta tem um esquema para alertar, você pode mostrar por que alguém está atacando as APIs e alguém vai receber notificações pelo e-mail para configurar essas coisas? Aí dentro da plataforma tem o Analytics, daí no Analytics você ativa os alertas. Então, por exemplo, eu tenho um throttling de 100 por minuto, de repente ele subiu para 500. Você pode configurar um alerta que vai avisar esse alerta quando estourar um limite que você falou lá. Sim, sim. Entendeu? Então tem toda essa... E existe alguma dashboard para analisar? Tem, tem. O produto Analytics eu não coloquei aqui, mas ele tem todo um dashboard, tem gráfico, você monta o que você quer, você pode colocar isso até com... montar os seus dashboards lá dentro ou você pode inclusive usar uma outra ferramenta de BI para fazer integração, fazer comunicação. Aí tem o Dask, o Analytics mesmo, esse é mais avançado ainda, dá para fazer muito mais coisa, ele processa, todo o fluxo dos produtos do WSO2 pode passar por ele, aí você entra em uma linguagem CID, essa linguagem tem muito mais, ela tem noção de tempo, usa a questão de machine learning e tudo, entendeu? Aí você consegue ter um avanço bem maior nesse processo também. Do monitoramento, você consegue ter um monitoramento de segurança em tempo real se você usar o Dask. Mais alguma pergunta? Não? Fechou. Falando da questão de modelagem, de modelo canônico, quando eu comecei a trabalhar com o SOM, muitas empresas tiveram problema com isso, principalmente na definição de uma arquitetura de dados, muitas pessoas modelaram o XSDs pensando como se estivesse modelando uma tabela, e um problema muito crítico que eu enfrentei foi com referência cíclica no canônico, que isso acaba sendo um tipo de ameaça para dentro da sua API. hoje é possível definir políticas que conseguem identificar e tratar esses problemas de referência cíclicas na entrada de uma API utilizando o WC2? Na verdade, isso aí, ele está mais até no tratamento ali na mediação, você consegue colocar, então, é mais uma técnica que você pode colocar lá, naquele ponto que eu mostrei tinha um ponto de mediação. Lá, além de validar os seus dados, você poderia colocar um carinha desse que verificaria se tivesse isso, poderia disparar um evento e esse evento faria esse processo para você. É possível. Não tem, assim, nada que bloqueie. Mas, geralmente, em referência cíclica, a gente gosta de falar para o pessoal que faz a modelagem sempre trabalhar pela referência e não pelo valor, porque você tem a referência daquilo, você consegue navegar, daí para, então, só vem o ID, não vem todo o objeto inteiro que vai ficar num loop eterno ali. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho ouvido muitos técnicos falar a respeito, o pessoal comenta muito a respeito da substituição do barramento por um API Manager, por um API Manager juntamente com o API Gateway. Como que fica a questão da composição, por exemplo? Existem composições de APIs, por exemplo, no API Manager e se existe, na verdade, todas as provas de conceito que eu tenho visto, todos os vídeos, é justamente uma chamada ponto a ponto, chamada de um API e tal. Imagina que eu tenha que compor isso. Então, a dúvida é, primeiro, é uma boa ideia realmente essa substituição e a segunda dúvida é, dá para compor isso no API Manager? Dá, dá, você tem ali toda a parte que, inclusive naquela parte de mediação que eu mostrei lá, você pode colocar os teus flows, pode desenvolver e colocar lá dentro, mas aí, tem uma coisa, dá, mas ela entra naquele modelo pior ou melhor, entendeu? Então, por exemplo, em alguns momentos, se você deixar tudo numa caixinha só, você pode ter um problema que entra aquela ideia, por que o API Manager vai fazer um negócio que é do Integrator? Entendeu? Então, o Integrator, ele tem a função dele, você pode não usar ele quando, ah, eu só vou fazer uma mediaçãozinha, eu vou fazer algo pequeno, agora, quando você começa a querer fazer coisas grandes, eu quero colocar, por exemplo, distribuir vários microserviços, até, por exemplo, se você entrar, testar o WCO2 Cloud Integrator, você vai ver lá que já tem, por exemplo, dentro do Integrator para microserviços, pode colocar Java, pode colocar, eu acho que até, se eu não me engano, até PHP já, eu não lembro, mas se eu não me engano, eu vi, até me assustei, falou PHP aqui, tipo, porque os caras que gostam de PHP podem usar o Integrator para fazer isso, então, você tem já a linguagem nova, acho que o Edgar vai fazer uma apresentação depois do Balerina, então, tipo, é bem bacana e esses caras, e esses caras é assim, entende? Então, por exemplo, você pode fazer dentro do Integrator, mas, talvez, dependendo do escopo de segurança que você vai ter, não vai ser legal. Ok? Ok? Legenda Adriana Zanotto